Vocês gostaram tanto daqueles óculos que eu mostrei na semana passada da fábrica dos óculos? Afinal, está todo mundo em casa, não é? E o que nós mais queremos é estar com um óculos de grau super estiloso, não é? Então, a gente vai reprisar a matéria da semana passada, porque tem pessoas que pediram para ver de novo. Então, vamos lá para a semana passada para assistir a matéria e a dica da fábrica dos óculos. Época de quarentena e a gente tem a companhia deles aqui, que estão sempre junto conosco. Eu nem sei como é que vai ser para eles quando terminar essa quarentena, né, gente? Essa aqui é a Julieta, que hoje está aqui gravando comigo. Agora já virou moda. Cada semana um deles quer gravar comigo, só que ela está emburrada. Ela está de costas para mim, porque ela queria estar no meu colo. Então, a Juju é muito danada, mas ela é muito linda e muito carinhosa. E agora a gente vai falar da nossa dica semanal da fábrica dos óculos. E hoje a fábrica dos óculos arrasou nos modelos que me mandou para óculos de receituário. Afinal, nunca eles foram tão usados. Hoje em dia a gente até nem está falando em óculos solares, porque nós não estamos indo para a rua, mas os óculos de receituário, gente, estão lindos. E esses aqui são todos lançamentos de marcas muito legais. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas. Aqui nós temos Ray-Ban, tem Armani, tem Carolina Herrera, tem Coach, tem Carmin, tem várias marcas e eu vou mostrar os meus modelos preferidos. Aliás, eu vou dizer para vocês, eu confesso que todos esses aqui estão arrasando, mas tem uns que a gente sempre ama, não é? Esse aqui, modelo gatinho com tartaruga e essa lateral da haste em vermelho é da Ray-Ban. Eu achei ele incrível, achei ele maravilhoso. Um outro que eu amei também foi esse óculos aqui, que é Armani. Olhem aqui, que é esse óculos, é um cor de uva, um bordô. Achei ele de muita atitude, achei ele lindo. Este aqui também é um que eu achei muito especial. Ele tem só essa lateral aqui, mais gateada, e ela é em metal. E o resto é em acetato. Olhem que óculos elegante. Vamos pegar outros. Esse aqui já é um modelo mais arredondado. Eu sou fã dos óculos arredondados, esse aqui é um Carolina Herrera. E eu imagino, não é? Que a gente agora em casa, a gente olha para os óculos da gente. É o único acessório que nós estamos usando. Então ele tem que ser estiloso. Esse aqui tem um perolado na lateral e aqui bem na pontinha. Olhem que óculos lindos, gente. Super elegante. Enfim, os modelos todos são maravilhosos. Esse aqui é um modelo para quem gosta daquele óculos que não marque tanto, que é só a lente. Que passe mais desapercebido. Vamos ver, este aqui com azul marinho está muito lindo. Olhem que óculos bonito. Chique, não é? E daí tem muitos modelos aqui, gente. Lembrando que a fábrica dos óculos está atendendo sim. Agora eles já estão com a loja aberta, com toda a segurança. Então a fábrica dos óculos não deixou ninguém na mão nessa quarentena. Este aqui, ó, ele possui a lente escura. Ele é um dois em um. Se chama clipon. E ele tem... Então a gente manda fazer o grau e dá, ó, para sair no sol com ele. Olhem que legal. Tem desses de clipon. Tem este outro modelo aqui nude. E eu acho o modelo nude... Eu tenho um modelo nude, eu acho muito elegante. Olhem que lindo. Tá? Ó, é clipon também. Tá? A fábrica dos óculos, então, já está fazendo seus atendimentos. É só telefonar para lá ou ir direto. Eles estão atendendo com toda a segurança. Um número limitado de pessoas para entrar na ótica. A gente conta também com a consultoria do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica. E a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.